Pessoal, um vento muito forte passou por aqui e quebrou esta grande árvore. Ela partiu ali ó, e aquele tronco lá também, é uma árvore antiga. Podemos ver que aqui, ela abriu, tombou ela com raiz e tudo. Vamos subindo por aqui. E com certeza pessoal, poderia ter até algum ninho de passarinho no meio desse esgalho, desse tronco desta árvore. É uma árvore bastante antiga, mas ela não suportou a força do vento, que é a natureza. Vamos subindo por aqui. Realmente... É muito forte o vento que passou por aqui. Ela quebrou em diversos lugares. A força da natureza... É muito impressionante. E agora, ela vai ficar aqui por muitos anos, desta posição que ficou tombada. Porque podemos ver que ali, está agarrado na raiz ainda. E ela está com vida. Ali também tem algumas árvores ali ó. Mas não sofreu dano nenhum. Quanto mais alto é a árvore, maior é o tombo. Já está começando a escurecer e eu vou ficando por aqui pessoal. Deixe aí o seu inscrito e também o seu joinha para estar fortalecendo o nosso canal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo do Cantinho da Roça. E aí Tchau. Tchau.